Música 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 Eu vim lá do Brasil pra fazer um tour na Europa Porta de saudade na cabeça só piroca Com medo de errar o linguajar do português Eu tinha me esquecido, eu só não sei falar o inglês E queria só saber qual é o gesto que se usa Pois é muito engraçado a camisola ser uma brusa Mas Deus sabe o que faz, fez você falar o inglês Se tu me molestar, te mando o gesto português Música Música Aí, batireza, a próxima porta Música 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 Pum, ticatum, ticatum Aqui, para você, cheir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.